Relaxa, filho. Relaxa. Fecha os olhos. Tá gostoso, não é? Tá gostoso. Vai, vai. Olha aqui, olha aqui. É louco. É louco. É louco. Gente. Ai, eu acho que vocês vão fazer muito bem. Não tem nada. O que vocês estão fazendo? É louco. Júlopos somewhere inunda! Eu vou fazer isso mesmo. Pronto, né? Vressione maluco. светinho desenha chute. É louco. É louco. É louco. Bio, empromse. Acabou